Música Ai, se eu pudesse passar por baixo Do arco-íris que moldura a imensidade Encontraria-te se alguém além dos montes Dos horizontes, a felicidade Parei distância, percorri por outras terras Multiplicando meus eternos dissabores O arco-íris dos meus sonhos foi sumindo Como fugindo foram todos meus amores As cores vivas que conservo na lembrança Hoje misturam-se ao meu pranto de saudade Encontraria-te se alguém além dos montes Dos horizontes, a felicidade Música Ai, se eu pudesse passar por baixo Do arco-íris que moldura a imensidade Encontraria-te se alguém além dos montes Dos horizontes, a felicidade Parei distância, percorri por outras terras Multiplicando meus eternos dissabores O arco-íris dos meus sonhos foi sumindo Como fugindo, como fugindo foram todos meus amores As cores vivas que conservo na lembrança Hoje misturam-se ao meu pranto de saudade Encontraria-te se alguém além dos montes Dos horizontes, a felicidade Lá, 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 lá,